A participação da mulher no campo é crescente. A contribuição feminina está garantindo segurança alimentar para as comunidades rurais, com a plantação em torno das casas e a criação de pequenos animais. Reconhecendo a contribuição feminina na produção rural, várias políticas públicas foram criadas para apoiar essas mulheres. A agricultora familiar Noilde Maria de Jesus sustenta os nove filhos com a produção de morango, vagem, beterraba, cenoura e banana, vendida em feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Hoje, a agricultora consegue renda com um plantio na área de cinco hectares, localizada no assentamento Betinho, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas nem sempre foi assim. O aumento na produção só foi possível depois que dona Noilde teve acesso a um financiamento por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar voltado para as mulheres. o PRONAF Mulher. A partir daí, os resultados começaram a aparecer. O recurso foi aplicado num plantio de morango, 10 mil pés de morango. Aí, com esses 10 mil pés de morango, eu fui aumentando a produção. E fui plantando outro tipo de hortaliças. Para plantar, do PRONAF, do recurso, não tinha como plantar. Para fortalecer as mulheres que atuam na área rural, o governo federal implantou várias políticas públicas voltadas para atender exclusivamente as trabalhadoras rurais. Nós temos políticas que vão desde a efetivação da cidadania, como a política de documentação, como política de inclusão produtiva, com assistência técnica especializada, apoio à organização produtiva, acesso à terra, acesso ao crédito específico para as mulheres e cotas em programas de compra, como o programa de aquisição de alimentos. Outra ação importante é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que emite documentos como carteira de trabalho e identidade para as mulheres do campo, uma das exigências para acesso aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O trabalho desenvolvido pelas mulheres no campo vem sendo reconhecido. Na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que está sendo realizada em Brasília, as mulheres têm igualdade de participação com os homens nos debates. Dos 1.200 delegados indicados, 600 são mulheres. A mulher do campo, da floresta e das águas, elas contribuem ativamente no processo de produção na agricultura familiar e na reforma agrária. Elas são responsáveis pela produção no entorno das casas, que são chamadas quintais produtivos, e pela criação de pequenos animais. E são essas atividades e essa produção que garante a segurança alimentar da sua família e da comunidade.